Desse jeito eu não vou aguentar Pro ML hoje tu vai sentar Tu na favela porque quer me dar E cria que é cria não vai recusar Então toma menina piranha safada Tiriza na pica e bora e se acaba Não vem achando que vai ser namorada Com você vai ser só um penteado Então toma menina piranha safada Tiriza na pica e bora e se acaba Não vem achando que vai ser namorada Com você vai ser só um penteado Então toma menina piranha safada Tiriza na pica e bora e se acaba Não vem achando que vai ser namorada Com você vai ser só um penteado Conexão capixaba e favela Mesma sintonia Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau